Pode sentar Algo te machuca Não Quer soltar as duas mãos pra ver como é que vai comportar aqui em cima? Não, acho que... Bom, se quiser ver, porque aqui é o local que tá seguro Do jeito que eu comportar aqui, pode... Pode Quer soltar a outra mão só pra você sentir? Vai ser mais ou menos isso que vai ficar É só que eu mordo um pouco atrás Se quiser subir ela um pouquinho, pode Aí, eu subi aqui É isso O restante da mão pode girar, só não jogar pra cima Tá Pode ficar em pé, por favor Só aguardar E eu queria ficar no lado do meu privado Fico esperando só a menina liberar lá Olha os mosquitinhos Ah, essa hora Essa hora Não adianta que eles vêm, né? É hora de deslanchar Melhor, é hora de desjantar, né? É isso Você vem que pegou em mim aqui, não doeu, rapaz? Eu fui vendo, tô vendo um negócio vermelho Por exemplo, meu dedo era ele, que ela ficou com a barriga cheia de sangue já Nossa, isso é Tem uns que não doem, não